Fala tio Chico! Oi de Barros! Como é que tá meu amigo? Tô bem lindão. Tudo certo? Tudo bem. Ô tio Chico, complementando o relato do nosso amigo aí que sofreu um acidente, eu vejo muito o pessoal investir em proteção pra moto, proteção de motor, acessório, afastador de Elford, o cara gasta 10, 15 mil em acessório na moto e aí chega na hora de gastar com um capacete bom, com uma roupa de qualidade e o cara não gasta, o cara não quer gastar uma grana com um capacete, aí vai lá e bota um samarino, bota um capacete sem qualidade. É verdade. Pessoal, vamos gastar com roupa e com capacete, galera. É verdade. A moto protege, mas se sobrar um dinheirinho, senão investe primeiro na roupa e no capacete na luva. Exatamente. Bota, depois investe na moto. Porque se cair e a moto ficar inteira e tu morrer, não vai adiantar nada, meu querido. Vamos investir na proteção do nosso corpinho. Valeu, tio Chico! Perfeito, Barros. Um beijo. Perfeito. Oi, tio Chico, só para complementar o meu pensamento aí, uma palavra de sabedoria, hein? Desgraça! Valeu, tio Chico! Um beijo, Bruno Barros. E é uma coisa que meu querido amigo Vitor Durran, que é patrocinador desse canal, junto com a esposa dele, Karine, eles são proprietários da KM Motoshop, que vende esses capacetes da Mormai, ele sempre fala isso. As pessoas gastam uma pá de dinheiro na moto, né? Compram uma moto caríssima, uma moto cara mesmo, de mais de 100 mil reais, ou compram uma moto e deixam igual... Aí quem tá falando sou eu, tá uma penteadeira de Uta, aí quem tá dizendo sou eu. Mas deixam a moto toda incrementada, com um monte de coisa, leva ferro pra passear, mas não investe na segurança, na proteção. Aí compra um capacete vagabundo. Um capacete que não vai trazer o mesmo conforto e a segurança que um capacete como o Mormai, como uma jaqueta, como uma bota boa. Então o cara, ele com 3 mil, 4 mil reais, ele compra os melhores equipamentos pra uso urbano e até viagem. O que que ele pega? Primeira coisa que ele faz, ao invés dele comprar um acessório pra ele, ele vai fazer o que? Ele vai pegar esses 4 mil reais e vai enfiar tudo na moto. pra depois, se der, ele comprar um capacete bom, um capacete mais seguro, como esses aqui ó, M1, linha V1, linha M1, da Mormai, e aí o cabra não faz isso. E aí o que que acontece? Tá zerda. Ele compra o capacete vagabundo, aí acontece um acidente, ele, não, pelo menos a moto não deu nada, mas ele tá lá no hospital, todo lascado. É, ou se não tiver no inferno, né? É, ou se não tiver no inferno, né?